A economia portuguesa está em contração há oito trimestres consecutivos. O PIB caiu 0,8% no terceiro trimestre do ano. A produção industrial afundou 12%. A caravela portuguesa está a tentar passar pela tempestade e tenta a todo custo evitar o naufrágio, mas os números negativos sucedem-se. Depois das previsões pessimistas do Banco de Portugal, veio a avaliação do INE à economia nacional. Resultado, o PIB está em contração há oito trimestres consecutivos e caiu 0,8% entre o segundo e terceiro trimestres do ano. Em termos homólogos, a queda é de 3,4%. Para o bastionário da ordem dos economistas, uma das soluções para Portugal passa pela reforma do Estado. Temos que fazer o trabalho de casa. O trabalho de casa são as tais reformas, chamo-lhe estruturais, chamo-lhe de Estado, de administrações públicas. Temos que, como portugueses, ajudar a definir a quem depois tem que decidir quais são os serviços de Estado que devem continuar na égide do Estado, quais são aqueles que devem ser privados, quais são aqueles que devem ser estímulos, quais os que devem ser fundidos, porque efetivamente temos uma estrutura ainda da administração pública muito antiga. A estimativa rápida do INE mostra ainda que os números da economia sofreram com a diminuição significativa das exportações e com a redução menos acentuada das importações de bens e serviços. Mas será que ainda é possível contornar a tempestade? Ontem, por exemplo, falava-se de determinado tipo de, não só fundos, mas de linhas para o crescimento que em breve, se calhar em dezembro, a União Europeia iria aprovar, sobretudo para os países do Sul, o que é importante. Continua a falar-se, e o próprio governo tem isso no orçamento de Estado, de uma instituição de crédito, uma instituição financeira, diria eu, melhor, que poderá dar linhas também para as PMEs terem projetos a médio e longo prazo devidamente financiados e que garantiria o financiamento quer do BEI, quer do alemão KFW. E, portanto, temos que, neste momento, atravessar esta fase muito complicada em que os dados ainda são preocupantes porque temos que, se calhar, mais déficit. Mas temos que a ultrapassar, embora a prazo. As exportações nacionais caíram em setembro pela primeira vez em três anos. Tendência idêntica à da produção industrial. Portugal aparece com a segunda maior descida entre os países da zona euro, um recuo de 12% segundo o Eurostat. Mesmo debaixo da tempestade e sem perspectivas para a ultrapassar, o governo diz que o mais importante é pensar na bonança. Para comentar este e outros temas, contamos com a presença habitual às quintas-feiras de José Bejamaro, Luís Todobon e Pierre de Bordeaux. Aos três, muito obrigada pela vossa presença aqui no Conselho Consultivo. José Bejamaro, começo por si. Como é que vê estes dados relativamente ao PIB do terceiro trimestre? Vamos lá ver. Eu vejo como vi aos anteriores, não é? Digamos que o que está a acontecer é aquilo que estava perspectivado, pelo menos pela grande maioria dos economistas portugueses e alguns internacionais. A crise está a incentivar. Os resultados estão agora a aparecer cada vez mais bem espelhados em termos numéricos. A economia está claramente com problemas estruturais muito profundos, das quais não me parece que se perspetivem grandes futuros e grandes alterações. E não é, digamos, que as medidas estruturais que se anunciam para o Estado que vão resolver o problema imediato da economia portuguesa, não é? Porque, como todos nós sabemos, qualquer medida estrutural não tem efeitos imediatos, tem efeitos, ou poderá ter efeitos, e depende do que é que for feito, como é evidente, a médio e longo prazo. O que é que pode ter efeitos imediatos? O problema é esse. O que é que pode ter efeitos imediatos? E voltamos outra vez à conversa. Estas conversas começam realmente a ser, de maneira de outra, repetitivas. E quando digo repetitivas, começam, digamos que, a não ter outro assunto onde uma pessoa se sustentar. Porque nós, cada vez mais, e é isso que é assustador, já não somos capazes de resolver o nosso problema sozinhos. É impensável. É impensável que Portugal consiga resolver os seus problemas económicos, enquanto outros, depois, os efeitos em todos os outros níveis da vivência neste Portugal, com os instrumentos que tem ou que pode utilizar. Tem que ser, digamos, que a Europa, e uma coisa que, segundo que parece, nós estamos integrados, é na zona euro. Eu digo que parece, porque a maior parte das vezes, e em termos de atuação efetiva, tal não acontece, que nos poderemos, ou que nos poderá ser, poderemos ser ajudados no imediato, porque nós estamos a falar do imediato. Repara uma coisa, se nós fizermos uma pequenina história, e eu digo pequenina história porque o tempo não foi longo desde o princípio deste ano, e olharmos para duas coisas, desde as diferentes alterações das previsões do Estado em relação a todos os indicadores, não é só um, é a todos os indicadores, inclusivamente em relação às exportações, inclusivamente em relação às exportações. Nós aqui também já dissemos, porque, por isso eu dizia do início, estamos permanentemente a repetir, em relação às próprias exportações, está claro, estava claro desde há uns meses largos desta parte, que a evolução das exportações ia ter, digamos que, o comportamento que está a ter. E porquê? Porque o comportamento das exportações portuguesas, não houve uma alteração estrutural nas exportações portuguesas, é perfeitamente conjuntural, e ao ser conjuntural ela tem, digamos que, inevitavelmente, está influenciada por tudo aquilo que é o comportamento das outras economias para onde nós exportamos. E todos nós sabemos, lá estamos nós novamente a repetir-nos, que as nossas exportações são para a Alemanha, etc. A Alemanha está a começar, digamos que, a ter, também ela, problemas na sua própria economia. Numa situação... A Europa, claramente, toma consciência do caminho para onde vai, já nem vale a pena criticar o governo português. Porque as asneiras que foram feitas já estão feitas, e agora, neste momento, é quase que impossível voltar atrás. Temos que olhar realmente para a economia europeia e que alguém tome decisões. Mas, neste momento, quem é que toma decisões? Quem é que toma? Tirando o Banco Central Europeu, que de vez, durante dois meses, nem foi isso, nem foi tanto, dois meses a que as nossas taxas baixassem um pouco, mas que neste momento já estão voltando, novamente a subir. Portanto, e não teve nada a ver com a economia portuguesa, como nós também aqui dissemos, portanto, na devida altura, porque as nossas taxas estavam toda, a gente iniciasmada, que as taxas dos nossos financiamentos estavam a baixar. Mas elas começaram a baixar depois do Banco Central Europeu ter tomado medidas. Neste momento, as coisas já estão completamente... Estão porquê? Por causa das alterações que existiram na nossa economia? Não, por causa das alterações que estão a existir na economia espanhola, na italiana, na grega, como é evidente, e digamos que alguma influência que elas próprias já estão a ter na economia francesa. E também na Alemanha. Pode ser que, quando os alemães tomarem consciência de que todas as medidas que foram tomadas para os outros restantes países da Europa, fundamentalmente para os do Sul, não são as corretas, talvez eles nessa altura, digamos, que tomem também outro tipo de atitudes para com a Europa, fundamentalmente para com o euro. E em relação ao euro, ainda temos muito de conversar. Luís, tudo bom. Está chegada a altura da Alemanha mudar o comportamento. Nesta altura, a Alemanha já está só a crescer 0,2% no terceiro trimestre. Sim, mas com os problemas dos outros, como nós dizemos, podemos nós bem, mas a Alemanha ainda está a crescer. E o problema, eu concordo... Por isso vamos ter de esperar mais para a Alemanha sentir mais fortemente a crise. Não, o problema não é a Alemanha sentir a crise, mas vamos lá ver. O problema é que toda a gente diz que a Alemanha, se aumentasse o consumo, se aumentasse os salários, aumentava um bocadinho a inflação, aumentava o consumo e por essa via dinamizava, digamos assim, a economia europeia. Mas o problema da dinamização da economia europeia, que é um problema que existe, embora os alemães tenham um trauma brutal no tempo da guerra em relação, digamos, à inflação elevada e, portanto, dificilmente entrarão por esse caminho. Nós temos aqui dois problemas. Temos o problema na Europa, na sua globalidade, aliás, com bloco económico. E temos o problema de vários países da Europa. E eu tenho uma teoria simples que é a seguinte, que é, se um doente precisa de uma cirurgia, não se cura com aspirinas, nem mesmo com antibióticos. tem que ser sujeito a uma cirurgia. E depois da cirurgia, convém ajudá-lo durante a fase de recuperação. Agora, se o doente se recusa a fazer a cirurgia, este doente não tem cura possível. E, portanto, não vejo porquê que alguém, digamos, outras entidades, o vão ajudar, porque não vai ver sequer uma convalescença. O problema da economia portuguesa é que a economia portuguesa precisa de cirurgias profundas, e que não fez. E, portanto, o resto da Europa, nomeadamente a Europa, que não tem esses problemas, e, portanto, que tem pequenas gripes, ou que tem pequenas doenças que podem ser curadas de um modo mais leve, não está empenhada, e não estará nunca empenhada, em ajudar o país na sua convalescença, porque não há convalescença possível. E não há cura possível. Perguntava há pouco o que é que nós temos a dizer em relação à quebra do produto. E eu concordo com o que diz o José António Bejamaro. Eu acho duas coisas em relação à quebra do produto. É preocupante, mas não é surpresa. E não é surpresa, não vem sendo surpresa para ninguém. As exportações estabilizaram, é evidente. Se os mercados para onde nós exportamos, se exportamos exatamente as mesmas coisas, etc., não é possível continuarem a crescer. E mais, e já não é possível também reduzir mais as margens dos exportadores. Porque é preciso ver quais são as margens com que se está a exportar. Os novos mercados, nós tratamos com enorme arrogância, por exemplo, um mercado que é um mercado fundamental, que é o mercado de Angola. Ultimamente, há uma tensão artificial que foi criada neste momento em relação à Angola. É uma coisa completamente incompreensível num país que está, que tem uma dependência brutal em relação àquele país. Portanto, em termos das exportações, em termos do emprego, em termos de uma série de variáveis. Agora, o que é que se pode fazer já? Eu digo-lhe o que é que se pode fazer já. Privatizar já e depressa. As privatizações, o problema do adiamento das privatizações é dramático e é um dos aspectos da cirurgia que não está feito. Repares, as privatizações têm várias vantagens imediatas. Primeiro, tem a fluxo de dinheiro de investimento estrangeiro ao país. Segundo, tem a fluxo indireto a seguir, porque normalmente as empresas depois privatizadas têm acesso aos mercados internacionais e a fontes de financiamento mais favoráveis. Foi o que aconteceu com a EDP quando os chineses compraram o último stake da EDP, que agora se financia na China, com os bancos chineses a taxas muito favoráveis. Em terceiro lugar, acaba com o problema da ineficiência e dos resultados operacionais negativos da maior parte das empresas públicas. Em quarto lugar, diminui completamente a história das greves. As greves só existem nas empresas públicas, vamos ser claros. As únicas empresas, as greves nas empresas privadas, algumas delas, são o resultado das greves dos transportes. E porquê? Porque os transportes são públicos. Repare, a Fertagos funcionou normalmente, a CP não funcionou, a Carreza, o Metro, etc. O que é que se está à espera para se privatizar, se concessionar a privados, tudo isso, para mim é um enigma. Porquê? Porque isso é uma condição estrutural, isso é uma alteração, uma reforma estrutural. E depois há que cortar, de facto, nos serviços do Estado. Isso aí não há nada a fazer. E a cortar nos serviços do Estado é preciso dizer-se duas coisas, que é o seguinte. Primeiro, os serviços fundamentais do chamado Estado Social, devem ser os últimos a olhar para eles. Não interessa quanto é que é, porque esta história dizer ah, mas eles representam 60% da despesa do Estado. Eu tenho os outros 40%. Portanto, eu começava pelos outros 40%. Esses 60%, vamos lá ver, não se pode cortar nos subsídios de desemprego, não se pode cortar nas reformas, não se pode cortar nos subsídios de doença, não se pode cortar nada disso. Portanto, esses são os últimos a olhar para eles, não é, Begeiros? A olhar para eles. Saúde e educação? A saúde, a saúde e a educação, nós temos, nós temos, já é um problema completamente diferente. O que nós temos é garantir a saúde e a educação àqueles que não a podem pagar. Mas não há razão nenhuma para a saúde e a educação não ter mais atividade privada, mais atividade das misericórdias, mais atividade das organizações sem fins lucrativos. Mais, a saúde neste momento no mundo é um negócio. A saúde neste momento, e nós temos condições ímpares para atrair doentes e, digamos, e para exportar serviços de saúde para todo o mundo. Reparem, Coimbra, Coimbra que tem uma enorme, tem um enorme prestígio ao nível da saúde, tem vindo a construir um conjunto de unidades de saúde privadas, basicamente que exportam, exportam para fora de Coimbra, é evidente. Coimbra não tem dimensão para suportar aquelas unidades todas. Exportam neste momento, para o resto do país, mas não há nenhuma razão para não se exportar para fora. E na educação a mesma coisa, não há nenhuma razão para não haver universidades privadas e para que mesmo as próprias universidades públicas não captem cada vez mais estudantes estrangeiros. Não há razão nenhuma para as universidades públicas não terem uma grande autonomia. Digamos, o projeto das fundações foi um projeto positivo para as universidades. Agora, depois têm que assumir tudo o resto, têm que se tornar autónomas. Portanto, há imensas coisas que é preciso fazer depressa, que se sabe o que é que se há de fazer. Para mim é um enigma o tempo que se espera para fazer isso. Pierre de Bordur, em relação à Europa, Fonsa Hollande, esta semana falou no discurso que celebra os seis meses de mandato, disse que Berlim devia dar provas de solidariedade para com os países da Zona Euro em dificuldades. É verdade que o Fonsa Hollande fez uma primeira conferência de imprensa num momento difícil para ele e antes de comentar esta questão europeia, gostava só aqui de voltar um minuto atrás para, com estas questões todas, a primeira questão é saber se há uma alternativa à austeridade e acho que não, porque mesmo, digo isto, mesmo a França social-democrata hoje está neste caminho, o primeiro corte de 30 bifos foi anunciado e um outro elemento que o Holande anunciou, foi um para o três próximos anos, a necessidade absoluta, através de cortes na despesa, de cortes na despesa do Estado, dir buscar 40 bifos, 40 bifos na despesa do Estado, eles não diz como, e utilizou exatamente o mesmo tipo de argumento que nós defendemos que face ao peso do Estado no PIB, ok? E a tanto facto que é de 57% da França. Primeira questão, não há alternativa, não há, há uma alternativa na forma de fazer austeridade, e como o Luís explicou muito bem, não vou repetir o que o Luís explicou com o sotaque certo. Voltando à questão europeia, a questão que se coloca aqui, à Europa, para mim, mas uma vez e o seu gestor, e para mim, a uma alavanca a utilizar com muito cuidado, é óbvio que talvez o Holande fez bem de relembrar a senhora Merkel que a senhora Merkel veio que na semana passada. Muito bem, eu acho que é um sinal muito positivo d'encouragement, mas empresas alemães, também que estão em competição para grandes concorções, ela está fazendo muito bem o trabalho dela, mas aqui há muito trece, ninguém pode esquecer, no outro dia, estava l'air novamente, mas está títica muito interessante, quando aqui o país recebe a senha, Portugal ajudou, senha, que parece hoje urticar, e aqui, nos amigos alemães, e o país finlandês, quando Portugal recebeu a senha, de volta, tinha 60, os países que tinham a vial de diner, tinham de volta, c'est só que de facto, tinham vendido produtos, tinham exportado, bom, até o facto, é óbvio que hoje devia haver da parte dos países que podem, no meio da minha intermédia, deste clube, Alemãe, Finland, algum signagem concret de solidariedade, mas a questão é como? E eu acho, como gestor, que, a prazo, este divido português é insustentável, e a minha opinião pessoal, e eu acho que a forma, isto não pode vir do país, que o país tem que regressar aos mercados, eu acho que proactivamente, o bom senso, seria os países da Troika, foi assinado um memorandum da Troika, que o país respeito, cuida dos amigas, até foi mais longe, e isto não está resultando, que nos rezões, que não vou repetir as expressões, ficou claríssimo. Eu vou explicar isto muito bem. Agora, a questão é, uma das formas d'ajudar, e também, d'agir sobre isto. As empresas fazem isto muito bem, a restrutura são divididas, uma coisa completamente pacífica, tem que ser feito muito bem, muito bem explicado, muito bem, uma história muito bem contada, mas vamos chegar a esta necessidade. Temos que fazer o trabalho de casa, cuidado, isto não é excusa, o facto de fazer a tal cirurgia, absolutamente fundamental. Até um social-democrata, a França, quer fazê-la. Isto ninguém pode escapar, e nós não podemos atrasar mais isto. Agora, cuidado, a forma de ajudar vai ser de agir sobre a dívida. Os dados também não muito positivos, ou mesmo negativos, do emprego, continuam a aumentar. Também nada de novo, aqui tudo expectável. A Oeste está de novo. Eu só queria fazer, antes de terminar a pergunta, só queria fazer uma pequena referência, porque acho que a imagem que o Luís, tudo bom, referiu há pouco, é muito interessante, que é a questão de sermos, do país ter necessidade de uma intervenção cirúrgica. A minha questão, e a minha única, eu não direi propriamente, emergência, é que o doente deitou-se, esteve na Marquesa, e o médico não apareceu. E era isso que eu queria há pouco dizer. É que nós fizemos tudo bem. Quem seria o médico? Nós deitámos, o médico eu referi na primeira intervenção, o médico é a Europa, nós estamos, ainda continuamos deitados na Marquesa, portanto, o problema é que, como o médico não aparece, o doente vai morrer de certeza absoluta, porque nós realmente não temos médicos internos que sejam capazes de fazer a intervenção que precisamos. E a intervenção que precisamos, a principal e fundamental, e neste momento, eu que tenho cada vez menos dúvidas, é a que o Pierre acabou de referir. Um dos nossos grandes problemas é a dívida, porque depois nós vamos, quando olhamos para o nosso Orçamento Geral do Estado, vemos qual é o peso que essa dívida tem. E reestruturar, como eu disse, e muito bem, qualquer empresa que saiba gerir-se e que tem problemas financeiros, uma das primeiras coisas que faz, não pode ser só isso, como é evidente, é tentar reestruturar a dívida, então, em empresas capital intensivas, é claramente necessário, em termos de crise, reestruturar a dívida. E reestruturar a dívida não somos nós que a podemos fazer sozinhos. Nós estamos deitados na dita marquesa. Portanto, tem que haver alguém que nos ajude a resolver o problema. Pode fazer, então, a pergunta seguinte. Perdeu o seu tempo, vou passar à próxima pergunta. Eu gostava de pedir um comentário rápido só sobre os dados relativamente à derrapagem do déficit. Ainda não há dados oficiais, mas, ao que tudo indica, o mês de setembro, o terceiro trimestre terá contribuído para que não possamos cumprir os 5%, teremos ficado nos 9%. Dados também preocupantes, expectáveis? Mas, normais, expectáveis. Então, se vão haver-se as exportações, se há um decréscimo das exportações e há um decréscimo do consumo interno, digamos, isso reflete-se, nomeadamente, ao nível das receitas fiscais e, portanto, o déficit agrava-se. Isso não tem nada de novo. Agora, e, portanto, volto a dizer, não tem nada de novo. Eu estou de acordo e o problema é, de facto, a restauração da dívida, como disse o Pierre e o Benjamaro. O problema é que a restauração da dívida, as empresas fazem a restauração da dívida depois de resolver os seus aspectos operacionais. Ou seja, dizer assim, eu resolvi os meus problemas, eu consigo ter resultados positivos na minha exploração. Agora vou resolver o problema da dívida. Eu não tenho dúvidas nenhumas que esta dívida é completamente insustentável. O custo da dívida é completamente insustentável sob o orçamento português. Agora, nós só podemos partir para a negociação da dívida depois de termos arrumado a casa. E, portanto, há aqui um problema de, digamos, de processo que é fundamental. Agora, até lá, nós vamos ter sempre notícias agradáveis, no desemprego, no déficit, digamos, na capacidade produtiva. Não tínhamos dúvidas. E porquê que não há, então, aqui a inversão ou o aprofundamento do caminho? Eu já disse, a minha opinião é porque alguma destas cirurgias que a Europa está à espera que nós façamos, nós temos atrasado. Eu não tenho nenhuma obsessão, não sou nem neoliberal, aliás, ninguém sabe o que é que é isso do neoliberalismo. Não sou neoliberal, sou social-democrata puro e duro. Agora, o problema das privatizações, portanto, é crítico. E é crítico por este conjunto de razões. E depois é preciso mexer, de facto, na máquina do Estado. Agora, não se fez, tem que se fazer, tem que se fazer, não vai haver alternativa. Fer, tem segundos finais, se quiser fazer um último comentário. No último comentário, eu acho que, efetivamente, o que está a acontecer é uma situação preocupante e a grande preocupação devia ser, efetivamente, acelerar as privatizações que são essenciais e não adiar mais à reforma do Estado. A austeridade tem que haver, não é? Agora, tem que se absolutamente cortar despesas. Fica aqui o vosso comentário neste Conselho Consultivo. Agradeço a presença aos três. Muito obrigada. O Conselho Consultivo fica por aqui. Volta amanhã com mais um tema para analisar. Até lá.